Olá gente, aqui na Jotabelo já tá cheio de novidades como sempre e dessa vez estamos com muitas opções de stoner e claro, aquele dia do momento, a garrafa de canudo marmorizada, coisa mais linda, não tem como não se apaixonar, né? sem contar as outras opções também que a gente tem uma mais linda do que a outra e tem mais, a loja também tá cheia de reposição de Jotabelo pra você poder escutar a sua música usar um fone de ouvido no seu treino pra poder curtir aí da melhor forma com o som de qualidade e claro que não poderia faltar, né? A Jotabelo está cheia de novidades em iPhones tanto lacrados quanto seminovos vem aqui dar uma olhadinha temos muitas opções de iPhones seminovos pra você poder escolher qual foi o da sua preferência temos também as opções lacradas, o 13, o 11 também temos a novidade que é os nossos tablets da Xiaomi que é excelente pra você poder estudar assistir uma série a Jotabelo também tem toda a linha 15 pra você poder escolher qual for do seu interesse ó, um mais lindo do que o outro todos lacrados pra você poder curtir o seu iPhone novo da última geração vem pra Jotabelo você também a Jotabelo também tem toda a linha 15 a Jotabelo também tem toda a linha 15 Obrigado.